Vamos conceituar primeiro como o nervo se liga com o músculo, nessa região chamada junção neuromuscular. A gente vai dar uma explicação fisiológica agora pra vocês de como o nervo se comunica com o músculo, essa estrutura chamada junção neuromuscular. Primeiro você tem um nervo, esse nervo vai liberar uma substância que vai ativar o músculo. E aí existe um fenômeno que é a liberação dessa molécula chamada cetilcolina, ela vai se encaixar num receptor, como se fosse um efeito de chave com uma fechadura. Então você tem uma chave que se encaixa exatamente naquela fechadura pra aí gerar uma ação. Então notem bem, pessoal, toda contração muscular dessa região chamada junção neuromuscular, onde o nervo se junta com o músculo, ela é dependente que a cetilcolina se ligue aos receptores que estão presentes na membrana muscular. E por que isso é importante? Porque nem todas as pessoas com asteria vão ter o mau funcionamento dessa região da mesma maneira. A gente pode ter pacientes que vão ter um acometimento com uma inflamação que impede o adequado acoplamento da cetilcolina, como a gente pode ter, às vezes, pacientes que têm uma dificuldade de liberação dessa cetilcolina no nervo. Tá certo? Então quando a gente fala das diversas measterias, nós utilizamos um termo pra isso que são chamados síndromes miastêmicas. Então as síndromes miastêmicas contêm o grupo de pacientes que apresentam fadiga por uma alteração, geralmente da ligação da cetilcolina com o receptor, produzindo essa fadiga, essa fraqueza muscular, que é mais comumente dependente do esforço. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti